Hoje é uma cultura milenar e hoje, graças a Deus, nós já temos duas datas importantes de março para a cultura cigana. Dia 8 de março de Internacional da Cultura Cigana, para nós do Brasil, 24 de março, 24 de maio, dia nacional do povo cigano no Brasil. Dia 9 de março de Internacional da Cultura Cigana, para nós do Brasil, 24 de maio, dia nacional do povo cigano no Brasil, 24 de maio, dia nacional do povo cigano no Brasil. Dia 9 de março de Internacional da Cultura Cigana, para nós do Brasil, 24 de maio, dia nacional do povo cigano no Brasil. Dia 9 de março de Internacional da Cultura Cigana, para nós do Brasil, 24 de maio, dia nacional do povo cigano no Brasil. Dia 9 de março de Internacional da Cultura Cigana, para nós do Brasil, 24 de maio, dia nacional do povo cigano no Brasil. Dia 9 de março de Internacional da Cultura Cigana, para nós do Brasil, 24 de maio, dia nacional 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 do Brasil.